Imagine prisioneiros que passam suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de uma forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam formas curiosas na parede. Esse é o único mundo que os prisioneiros jamais conheciam, as sombras e os ecos de objetos que nunca viam. Agora imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum pé se adaptando a fortemente, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem, evidentemente, quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo, e ele se parece com todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido, e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isso nunca existia. Mas isso, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna, nem sei lá.